A bota ainda suja da última caminhada, as roupas guardadas do mesmo jeitinho no armário. O abraço apertado de Cristina no vestido que era o preferido da filha é uma forma de tentar sentir um pouquinho do cheiro deixado por ela. Um ano da mais profunda dor e saudade. Um ano sem ela é horrível. Esse ano foi horrível, horrível, horrível e vai ser o resto da minha vida. E o vazio aqui é grande, é uma dor que eu não desejo para a mãe nenhuma, para a mãe nenhuma. Eu tento assim ficar feliz, ficar alegre e eu não consigo. As lembranças de Amélia Vitória estão por todo lado, no porta-retratos, no celular, no coração. Ela levantava cedo, ela ia para a minha casa, ela levantava acho que antes das 5 para ir para a minha casa. Na camisa, a mãe e a avó de Amélia carregam um pedido de justiça. Elas aguardam pela condenação de Janildo da Silva Magalhães, acusado de estuprar e matar a adolescente de 14 anos de idade. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. E eu espero que esteja justiça, que esse homem seja julgado e condenado. É isso que eu quero, porque ele era para estar preso, ele não era para estar aqui. Naquele dia 30 de novembro de 2023, a Amélia Vitória saiu aqui dessa rua, da casa dela, no Jardim Esplanada, com destino à escola da irmã de 9 anos de idade. Ela buscaria a irmãzinha para trazê-la de volta para casa. Uma caminhada só de ida ali de 3,5 km. Só que um pouco mais tarde, a família foi comunicada que a Amélia não tinha aparecido ali para buscar a irmã. De imediato, os pais se desesperaram e já comunicaram à polícia. Foi montada, então, uma força-tarefa para tentar localizar a adolescente. A polícia, então, conseguiu imagens de câmeras de segurança que traçaram ali o trajeto da menina. O que eu sinto, assim, de tristeza, porque no dia que eu procurei ela tanto, eu não consegui achar. Quando ela desapareceu, dentro de mim, eu estava, assim, contando. Eu fiz de tudo, de tudo para me achar ela. Os registros mostram a Amélia passando por algumas ruas do trajeto. Aqui, ela caminha ao lado de um muro. É possível ver que a adolescente atravessa em direção a uma rotatória e passa em frente a algumas casas. Nas próximas imagens, que seriam da sequência do trajeto que a jovem faria, ela não foi mais vista. Outras gravações registraram o momento em que Janildo leva a estudante em uma bicicleta, antes dela ser estuprada e morta em um barraco. O corpo da menina foi encontrado três dias depois, enrolado em um lençol em uma rua do Parcayala, também aparecida de Goiânia. Janildo foi identificado através das imagens e por causa do cruzamento do banco de dados da Polícia Técnico-Científica. O material genético encontrado no corpo da adolescente foi confrontado com o material de outro estupro ocorrido na cidade de Rio Verde no ano de 2017, o que, segundo a Polícia Civil, confirmou a autoria do crime. Se ele estivesse preso naquela época, minha filha hoje estava viva e não tinha outras crianças aqui, que eu não sei se foi só ela que ele fez a maldade, né? Pode ter sido mais crianças que estão desaparecidas e ninguém sabe a resposta. Para Cristina, a espera por justiça é torturante. Eu só vou ter paz, eu só vou conseguir seguir quando ele for julgado e condenado. Quando ele for julgado e condenado, eu vou conseguir seguir a minha vida. Não vai ser que nem antes, mas é que eu vou conseguir seguir. Tem fé no julgamento justo, muita fé. E que tem o julgamento que Deus está fazendo e o homem vai fazer o dele, o julgamento dele também.